Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora, eu sou Angélica Rodrigues e aqui nós falamos de marketing digital, vendas, empreendedorismo para confeitaria. Então, seja muito bem-vindo, já se inscreve se você está chegando aqui agora e se você gosta de conteúdos assim técnicos e estratégicos para confeitaria em relação a marketing e vendas, já deixa um like aqui nesse vídeo para me entender como está os gostos de vocês e fazer mais vídeos. Para quem me acompanha aqui no YouTube há mais tempo sabe que a gente está um pouquinho parado, mas estou tentando retomar a nossa rotina de vídeos normais e nós vamos começar agora, é claro, falando da nossa próxima data comemorativa que é a Black Friday. Como vender mais na Black Friday é uma das perguntas que eu mais recebo e essa pergunta eu entendo que ela está certa em todos os pontos. Como vender mais? Eu entendo e acredito que a Black, principalmente para nós empreendedores e quem está iniciando, ela se trata realmente de um volume de vendas. Então, vender mais não necessariamente está ligado a faturamento, mas sim a um volume de vendas maior. Por quê? A Black é trabalhada em cima de preço baixo. As pessoas realmente vêm com essa intenção de compra de produtos com preço mais baixo. Isso vai afetar diretamente o nosso faturamento. Isso vai implicar em nós termos que cobrar um pouco mais barato e diminuir a nossa margem de lucro, tá? Está tudo bem. Por quê? Nós ganhamos em cima do volume de vendas. Com o volume mais alto de vendas, acaba compensando. As grandes empresas multinacionais, é claro, óbvio, que faturam muito porque são gigantescas. Mas para a gente que está iniciando, mesmo que a gente perca o nosso lucro, a nossa margem de lucro normal, um pouco do nosso faturamento, eu ainda considero super válido trabalhar. Está tudo bem. Por quê? Com o volume alto de vendas, nós vamos ter mais pessoas movimentando a nossa confeitaria. Novos clientes poderão chegar. E com o volume alto de vendas, são novas pessoas, ou um número muito alto de pessoas provando o nosso produto, conhecendo o nosso trabalho. E depois que acabar a Black, a gente trabalha um pouquinho de estratégia, guarda o contato dessas pessoas, monta uma lista de clientes bem especial e vai trabalhar já no Natal, que é a nossa próxima data, assim que encerrar a Black. Então já tenham isso em mente, entendam que você vai vir para a Black Friday e não necessariamente você vai ter um faturamento muito alto. Se a gente comparar com as vendas normais do dia a dia, se você vender esses X produtos no dia a dia e vender X na Black, talvez você fature menos na Black. Mas a intenção dela é realmente diminuir nossa margem de lucro para passar um preço mais baixo para o cliente. A Black, ela é trabalhada, as pessoas vêm com essa intenção de compra em cima de preço baixo apenas, tá? Apenas isso. Mas como eu falei, a gente consegue colher outros benefícios que com certeza depois no montante final vai ser muito benéfico para a nossa confeitaria. Então vale super a pena trabalhar, tá? Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre estratégias para vocês aprimorarem os resultados e as vendas aí na Black. E o primeiro ponto que vocês precisam se atentar antes da gente entrar mais nas estratégias, vocês precisam entender que atração vai mudar o jogo do seu negócio nessa Black Friday. Vocês precisam criar ofertas e pensar no que vocês vão vender de uma forma que seja extremamente atrativa. Vocês precisam atrair a atenção do cliente. Tem que ser algo atraente para ele visualmente. E quando eu falo de atraente, tem que ser muito claro e objetivo também para que o cliente bata o olho imediatamente e entenda que ele está sendo beneficiado, que ele precisa comprar naquele exato momento, porque não vai ter outra oportunidade dessa tão cedo. Então o benefício que você vai dar para o seu cliente tem que ser muito explícito nas suas divulgações no momento que você for anunciar suas ofertas de Black Friday. Não necessariamente você precisa trabalhar também só desconto se você não quiser, tá? Em cima do preço. Você pode montar combos de produtos com preço especial, levando dois e pague somente um. Algumas outras coisas desse tipo também funcionam para Black, tá? Mas o mais interessante é realmente que seja atraente. Todos nós, nós temos referências no nosso cérebro. Então eu tenho noção que aqui na minha cidade, por exemplo, um bolo caseiro custa R$25. Se eu chego na sua confeitaria e me deparo com um bolo caseiro a R$18, automaticamente meu cérebro vai buscar essa referência e vai falar, olha só, tá muito barato, porque o normal é R$25. Então o seu benefício, seja ele um desconto ou um combo, por exemplo, leve dois e pague um, também tá muito explícito. Você consegue entender? Tem que ser bem significativo mesmo para ficar bem claro e objetivo e atrair o cliente imediatamente. Essa é a grande sacada das ofertas na Black Friday. Por isso é importante que você gaste um bom tempo elaborando aí os seus descontos, as suas ofertas. Pelo amor de Deus, faça a sua precificação, tá? Não é para ter prejuízos. Um faturamento menor, uma margem de lucro mais baixa não tem nada a ver com você ter prejuízo aí na sua confeitaria, tá? Faz a sua precificação. Pegou a margem ali, limite de preço que você deve cobrar, aí você adiciona a sua margem de lucro em cima daquilo. Um pouquinho mais baixa para a gente beneficiar mais o cliente, mas conseguiu um volume maior de vendas também. Agora vamos às estratégias realmente técnicas para vocês começarem a aplicar agora, tá? Importante aplicar. Finalizou esse vídeo? Já começa a aplicar aí nas suas redes sociais para potencializar a divulgação dessas suas ofertas aí de Black Friday, tá? Primeira coisa, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a nossa Black é só em novembro. Eu estou gravando esse vídeo comecinho de outubro. Eu acho que ele vai ser liberado logo para vocês. Mas primeira coisa, comece agora a evidenciar um pouco mais os seus preços, os preços normais aí do seu dia a dia, tá? Por quê? Para o cliente ir pegando essa referência que eu acabei de falar para vocês. Começa a postar mais preço. Muita gente tem medo de colocar preço exposto ali no Instagram. Gente, não precisa ter medo. É até um facilitador para o seu cliente, tá? Quando você mostra os preços, expõe isso. Não fica jogando o cliente para o direct. Preço em box, isso é chato. Isso cansa o cliente, pode fazer ele desistir da compra, inclusive. Então, assim, claro que se for um produto que precisa de um orçamento, um produto personalizado, a coisa muda. Mas, no geral, eu acho que agora é momento de você começar a expor mais os seus preços para criar referências na mente do cliente. Principalmente dos produtos que você vai trabalhar na Black. Então, já pensa nas suas ofertas de Black, quais produtos vão entrar e começa a expor os seus preços normais agora para o cliente pegar essa referência. E aí, quando chegar a oferta de Black, ele já vai ter essa referência sua, vai saber os seus preços normais e lá na Black vai se sentir extremamente atraído pelo preço mais baixo. Mas é importante que vocês sejam verídicos também, tá? Não queimem o filme da confeitaria de vocês. Aumentando o seu preço agora, o seu preço sempre foi X e aí você aumenta ele para depois abaixar na Black de novo. Isso acontece muito. O que eu mais vejo na internet são consumidores reclamando de outras empresas que fazem isso. Então, muita gente já vem com esse olhar negativo para a Black por conta disso, achando que vai ser pura enganação. Traga realmente um benefício para o cliente. Como eu falei, a margem de lucro vai ser menor, mas a gente ganha no volume de vendas e ganha a construção de uma lista nova de clientes, novas pessoas conhecendo o seu trabalho. E eu acho que isso, de toda forma possível, vai ser válido também. Então, seja verídico e não tente burlar ou enganar o seu cliente de alguma forma. Outra estratégia para que você tenha melhores resultados na Black é realmente criar um cronograma de divulgação com antecedência, tá? E ser repetitivo. Outra coisa que as pessoas têm medo é de ficar postando a mesma coisa. Vocês não precisam ter medo de serem repetitivas nas publicações, na divulgação e no convite para a Black Friday. Então, sempre venha repetindo quando que terá as ofertas, a data que você vai liberar isso. Sempre que postar algum produto que vai entrar na Black, que vai ter uma oferta, faça essa repetição, reforce isso para o seu cliente. Olha só, esse produto, inclusive, vai estar na nossa Black Friday desse ano. Então, se prepare, peça para o cliente também se preparar e se programar para comprar com você lá na Black. Então, é muito importante que você reforce sempre a sua campanha de Black, divulgue muito com repetição, sem medo de ser repetitivo, tá? Eu gosto de trabalhar com os alunos uma campanha de 30 dias, são 30 dias falando da Black. Está tudo bem, é tudo cronometrado e pensado de forma estratégica, não fica cansativo e enjoativo para o cliente e é uma oferta que já trouxe e ainda traz muitos resultados para as minhas alunas. Nessas campanhas de vendas para a Black Friday, eu também disponibilizo para as alunas templates prontos e completos, personalizados para a Black Friday, que elas podem editar no Canva de forma gratuita. Normalmente, entrego também um cronograma com 30 legendas prontas para elas copiarem e colarem. Todas as legendas, a gente trabalha o nosso funil de vendas para a Black. É algo muito bem direcionado, um cronograma completo com todo o material e as estratégias prontas para as alunas copiarem e colarem. E dessa forma, divulgarem suas campanhas de Black com mais resultado, com mais precisão, consistência, estarem presentes ali todos os dias, se fazerem lembradas pelos clientes e conseguir um volume de vendas mais alto, que é o que a gente quer. Na próxima semana, dia 18, na segunda-feira, nós vamos fazer uma imersão, vai ser um encontro ao vivo com duração de meio período, onde eu vou entregar para as alunas toda essa campanha de vendas montada para a Black Friday. E nessa semana, do dia 11 até o dia 15 apenas, eu abri as inscrições para quem não é minha aluna poder participar dessa imersão de Black. Se você quiser participar com a gente desse encontro ao vivo no dia 18, ter acesso aos templates, ter acesso às legendas, o funil de vendas, toda a estratégia montada para a sua campanha de divulgação para a Black Friday, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, só até o dia 15 de outubro, tá? Você pode fazer a sua inscrição e participar com a gente da imersão dia 18 ao vivo. Se você não puder estar ao vivo com a gente, é liberado a gravação para você. Todo o material você baixa em PDF, acessa o template dentro do Canva, e esse material também é seu. A gravação você tem acesso dentro da plataforma pelo período de dois anos, então você ainda pode usar depois e adaptar para qualquer outra data comemorativa que você queira. Mas essa é em especial com tudo pronto para a Black, as inscrições estão abertas até o dia 15 do 10. Se você quiser participar com a gente desse encontro ao vivo e ter acesso a esse material, para não ter que pensar muito, não precisar quebrar a cabeça e montar a sua campanha de divulgação para a Black, só copiando e colando, tá tudo pronto para você, eu vou entregar tudo isso dia 18. Então se inscreve no link que está aqui na descrição para você participar com a gente da imersão ao vivo na próxima segunda-feira. Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar lá no Instagram também, na angelicarodrigues.mkt, e a gente se fala no próximo vídeo.